Bom dia. 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 o que mais o mais isso é de novo isso o a a o c o 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 E aí E aí E aí E aí E aí Você precisa de uma série de alguns cursos Então, eu vou começar a fazer o primeiro passo para eu fazer o vídeo. Então eu vou fazer um vídeo para nós ensinar. E aí você tem alguma pergunta? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. O que é isso? Tchau, tchau. tem vôsse com tem vôsse com vou pros o pessoal o pessoal o pessoal da a o que vai em a 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